E saí meu sábado o ano inteiro Comprei surdo e tamborim Gastei tudo em fantasias E era só o que eu queria E ela jurou desfilar pra mim Minha escola estava tão unida E era tudo o que eu queria ver Em detalhes de cetim Eu dormi um ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim Mas chegou o carnaval E ela não desfilou Eu chorei na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei